Colegas pediatras, prezadíssimos e prezadíssimas colegas pediatras desse país, dirijo-me a vocês hoje, véspera do Dia do Pediatra, não apenas para parabenizar pelo trabalho e dedicação de todos vocês, de todas vocês, apesar das dificuldades que enfrentamos em nosso cotidiano profissional. Nosso propósito é que a saúde de crianças e adolescentes é inegociável e, por isso mesmo, estamos lançando amanhã uma ampla campanha pela valorização de nossa especialidade, a pediatria. Cada um de vocês será fundamental para que nossa mensagem chegue a legisladores, gestores e, principalmente, as famílias brasileiras, que têm que saber com segurança o valor de um pediatra para seus filhos, para a saúde de seus filhos alcançarem a cidadania plena no futuro. Amanhã, dia 27, teremos nas redes sociais o vídeo de lançamento da campanha. Assistam, curtam, compartilhem, para que alcancemos o máximo de pessoas nesse nosso país. Na sequência, teremos uma série de ações que vocês poderão acompanhar e se engajar por meio das redes sociais e no hotsite criado especialmente para este fim, para esta ação. Sabemos que essa primeira ação, com foco no nosso papel no crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes é um ponto de partida importante em todo o trabalho que precisamos realizar e se torna ainda mais efetivo com a participação de vocês, de todos nós, nesse grande território que é o Brasil. Eu dou a vocês meus melhores cumprimentos, muitas felicidades pelo dia do pediatra. Um grande abraço e continuem com o seu digno trabalho. Tudo de bom.